Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 Móisano, é aí Rišão. Nós vamos fazer isso. Vamos, vamos outfits! Make sure of this. E aí, olha o palco mesmo. O que você está? Ei! Ei, ei! O que você está? Ei, ei! Ele vai! Es免os, olha! Ei, ei, ei! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Deixa eu te dizer, deixa eu te dizer. Ele vai! A gente está entendendo que tu não tem Light, assim. Ele vai! Olha ele! Eu sou quem está. Olha só, eu ia! Ele vai! Isso foi um grande, cara! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.